Muita gente, o comércio parou aqui na cidade de Araripina, principalmente aqui na rua José Barreto de Sousa Sombra, onde é a maior concentração de comércio, muitas pessoas na rua, muitos curiosos, e a lamentação é uma só. Meu Deus, o que se passou na cabeça desse camarada? Deus não. É até falar o nome de Deus em vão, citar que um camarada desse tinha Deus no coração. Porque, sinceramente, que Deus proteja os lares nordestinos, que Deus proteja as mulheres, as famílias. Porque realmente é um fato que ficou na história do município de Araripina, uma cidade que tem uma população de aproximadamente 95 mil habitantes. E hoje, a TV Ativa do Araripi está mostrando esse fato lamentável desde o início da semana e até o dia de hoje. Uma cidade indignada, estarrecida, comovida e sensibilizada. Um pai, acometido de uma insanidade mental, ceifou a vida da própria família, matando a sua esposa, Alcilene, de 42 anos, Ageu, de 13 anos e Áquila, de 9 anos. A cidade de Araripina parou para acompanhar esse fato lamentável que aconteceu na rua Sargento Miguel. Aqui é o primeiro corpo, é o corpo da pequena Áquila. Em seguida, vem o segundo corpo, que é o corpo do jovem Ageu, de 13 anos. E no terceiro, na terceira viatura do carro funerário, o corpo da jovem Alcilene. Portanto, gente, esse é o chamado crime de proximidade. O que é o crime de proximidade? O crime de proximidade é aquele crime que envolve parentes, familiares e vizinhos. Além de mais pessoas próximas. Portanto, esse foi um crime de proximidade que aconteceu. Sandro está agradecendo aqui, Sandro que é irmão, Elias. Sandro que é irmão, irmão da Alcilene e tio do menino, respectivamente. Nós não temos palavra para agradecer a todos o carinho e a bondade que vocês tiveram conosco. Não temos palavra, apesar desse momento de sofrimento. Mas só Deus, só Deus que pode pagar a todos, irmão. Não temos palavra de agradecer, irmão. Deus abençoe a todos, irmão. Todos nós estamos estarrecidos e comovidos com esse fato lamentável. Portanto, muitas pessoas preferiram seguir o trajeto aqui ao cemitério de Aracema a pé. Muitas pessoas a pé. A gente percebe também que a frequência de automóveis é muito grande. Até porque essa família é uma família de evangélicos. Inclusive, o pai da Alcilene, o senhor Alcides, foi um dos cofundadores da congregação cristã aqui na cidade de Araripina. Portanto, era uma menina evangélica que vivia do seu trabalho de casa para a igreja, juntamente com os filhos. O esposo que cometeu essa atrocidade, ele estava afastado da congregação cristã. E hoje a cidade de Araripina recebeu inúmeros irmãos da congregação cristã, advindas de várias partes aqui da nossa região. Inclusive da tríplice fronteira, Piauí, Ceará e Pernambuco. E é claro que nós que convivemos e vivemos no seio dessa família, também nos sentimos. Sentimos essa dor cometida por um pai, que com requintes de crueldade, como eu já citei, com requintes de crueldade, ele assassinou, assassinou primeiramente o filho, ele furou, chegou até a vazar os olhos do pequeno, Agel, de 13 anos. Em seguida, matou a Áquila, de 9 anos. A mãe, é claro, quando viu os filhos naquele estado lamentável, tentou reagir. O que não conteva, até porque ele era um cara muito grande, robusto, e era uma jovem franzina. Portanto, ele, na madrugada, aliás, no início da noite, ceifou a vida da jovem Alcilene, de 42 anos, do pequeno Agel, de 13 anos, e da Áquila. E a gente, lamentavelmente, mostra esse fato que aconteceu para vocês através da TV Ativa do Araripe. Ativa do Araripe.